Abertura 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 Corpinho bem sarado, rostinho de princesa Todo mundo gosta ela, cara da riqueza De dia e gatinha, noitinha de igreja Você sabe ser descrevo, ela é a cara da riqueza Ela causa inveja com certeza Ela é a cara da riqueza Ela causa inveja com certeza Ela é a cara da riqueza 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 Mostra seu corpinho de menino girando Um lado girando pro outro Se for até o chão ficar gostoso Rebola pra baixo, rebola pra cima Mostra seu corpinho de menino girando Um lado girando pro outro Se for até o chão fica assim, ó Ela causa inveja com certeza Ela é a cara da riqueza Ela causa inveja com certeza Ela é a cara da riqueza Ela causa inveja com certeza Ela é a cara da riqueza Ela causa inveja com certeza Ela é a cara da riqueza